O Pica-Pau vai ter um fim trágico na sequência da novela Renascer. Belarmino vai acabar com a raça dele de forma cruel com requintes de sadismo. Tudo acontecerá após José Inocêncio revelar pra Belarmino que foi o Pica-Pau quem sabotou sua plantação. Com sangue nos olhos, Belarmino pegará sua arma e preparará uma emboscada para o agiota, que é chamado de Coronel Pica-Pau. Belarmino renderá Pica-Pau e o desarmará. Depois, ele o amarrará em uma cadeira e o fará algo terrível. O público o verá agonizar sem conseguir respirar, com a boca aberta, sufocado pelas amêndoas, em uma morte terrível e lenta. Está prevista também a morte de Belarmino logo em seguida, no mesmo capítulo. Belarmino fingirá que vai entregar sua safra para Firmino vendê-la. Os dois se encontrarão no galpão onde a colheita estará armazenada. Belarmino mentirá, dizendo que os dois têm de unir forças. Ele afirmará que seu forte é produzir, e o de Firmino é ser bom de lábia. O Coronel Pica-Pau vai querer provar o cacau do rival, já que a plantação foi atingida pela praga. Nisso, Firmino sacará que tem algo errado e se preparará para pegar sua pistola na cintura, mas já estará com o rifle apontado para suas costas. Tremendo! Ele se virará com as mãos para cima. Em seguida, ele já aparecerá amarrado em uma cadeira em frente de uma saca de cacau aberta, com a cabeça para o alto de uma maneira que ele quase se enforque se ousar a se mexer. As sementes começarão a descer, e ele se engasgará até não conseguir respirar mais e tombar morto. Belarmino então, aparecerá rindo e dizendo que morreu um pica-pau de bucho cheio. Obrigado por assistir até o fim, e até o próximo!